Bom dia, tudo bem? Pois é, hoje é o meu 41º dia aqui nessa nave, a bordo da nave 3XJJ Delfa, é, esse é o nome da nave E hoje eu resolvi gravar pra vocês o meu dia, né? Como é a minha alimentação e tudo mais, só isso mesmo, minha alimentação Aqui no espaço a gente não tem muitas opções de comida, a gente tem que prezar por comidas mais desidratadas Por comidas às vezes que não esfarelam, por comidas às vezes preparadas pra ficar no ambiente do espaço por muito tempo sem estragar Pra falar a verdade, isso é só um vídeo no YouTube? É tudo mentira? Esse fundo é de mentira? É um croma aqui? Eu vou fazer esse vídeo experimentando comidas de astronautas por 24 horas Então, estou eu aqui de manhã pra tomar o meu café da manhã E o meu café da manhã vai ser o mais próximo possível do que os astronautas comem no café da manhã lá no espaço Eu não sei o que é, eu pedi a minha produção pra olhar isso pra mim, pra comprar e tudo mais Pra eu ter uma surpresa junto com vocês, então eu não faço ideia do que eu vou comer aqui, entendeu? Se for uma coisa ruim, eu vou ter que comer, porque hoje eu só posso comer coisa de astronauta Enfim, deixa bastante like aí já no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto Porque todo dia sai vídeo novo aqui no canal Se você perdeu algum vídeo, é só entrar aí no canal e fazer uma maratona brindemariano Entra aí no canal e assiste os vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, fechou? Bora começar então com o primeiro alimento, né, que é no café da manhã Vamos ver o que eu vou ter que comer no café da manhã Tomara que seja, sei lá, um cafezinho, um pãozinho com mortadela, né? Ô produção, o que eu vou ter que comer? Você vai ter que comer... Cereal em barra É o quê? Cereal em barra, aveia Você tá falando sério? Granola, seríssimo Isso aqui é tipo todos os nutrientes que o ser humano precisa de manhã, só que em barrinhas Aham, bem sequinho, bem saboroso Né, saboroso, imagina o sabor que isso aqui deve ter O que vocês acham que tem gosto isso aqui, galera? Eu acho que vai ter gosto de semente, pra falar a verdade Vamos experimentar Cereal Tem o quê? Cereal Cereal Desculpa, gente É o capitão da nave aqui falando comigo Vamos ver se tem gosto de cereal mesmo, né? Não Não é muito bom, não Sabe? Eu prefiro as barras de cereais que tem lá no planeta Terra Mas como eu tô no espaço e tô sem muita diversificada adizade É isso que nós temos pra comer, né? Eu tenho que comer tudo, produção? Ué, de preferência, né, um café da manhã completo Pra você aguentar até o almoço Eu tenho que comer porque como eu vou comer só comida de astronauta o dia inteiro Vai com o almoço é pior ainda Né, isso aqui ainda nem tá ruim Isso aqui tá até de boa Vai com o almoço é uma coisa pior Eu preciso dar sustância pro meu corpo O que esse astronauta tem que comer essas comidas tão simples? Podia ter um banquete pra eles, um churrasco, imagina Nossa, que delícia, um pão de alho na brasa Brenner, como que eles vão comer pão de alho? Como é que eles vão fazer brasa no espaço? Dentro de uma nave? É só colocar uma grelha no sol E como é que você vai tirar a grelha do sol, Brenner? Usa um paninho Aham O sol tem milhões de graus O sol é muito quente, meu filho Ia fazer rapidinho o churrasco Ia tostar a carne Acabei tomando o café da manhã Meio seco, sem gosto um pouco Parece uma ração Mas pelo menos eu acho que vai me dar energia Pra passar o resto do dia Eu vou esperar agora a hora do almoço E quando for a hora do almoço eu volto Ai Ai Agora, meus amigos Agora, pra mim, é a melhor hora do dia Entendeu? É a hora do almoço Que inclusive o sol tá meio dia Tá passando ali, ó Eu tô vendo ele passando por cima Que isso? Tá flutuando Será que a galera viu o cabo que tá aqui em cima? Brenner, não estraga, né? Tinha um efeitos especiais no cinema É assim Ah, é pra fingir que tá flutuando Uuuuh Peraí, peraí, peraí Vou desligar a gravidade Desliga a gravidade Ah, na verdade você ligou a gravidade Mas eu entendi Eu quero é cortar esse cabo aqui Pra eu poder mexer como é que funciona Será que ele arranca com a mão? Vamos ver se você tá forte Não Produção Preciso de cortar isso aqui, produção A gravidade ficou até legal Mas agora vamos cortar Tá aqui o saco Vocês passaram uma fita, né? Deve ser pra esconder marca Não sei Mas enfim Vamos abrir então? Deu pra ver que parece uma espécie de pó Eu acho que vocês me entregaram só a farofa Mas tudo bem Vamos lá Deixa eu abrir aqui Que isso? Olha isso, galera Que coisa bizarra O cheiro é forte, né? Tem um cheiro muito forte Nossa Mas e agora? Eu enfio a mão? Não, 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 não Põe a água Nossa, tá quente Aí você vai jogar água dentro do sachê Eu vou jogar dentro do sachê? Vai jogar dentro Mas não faz sentido o cheiro aqui dentro Não faz sentido Tá, tudo? Tudo Tá Meu Deus, eu tô molhando totalmente a comida Você tá reidratando a comida Como assim reidratando? É que a comida é desidratada Ou seja, eles tiram a água da comida Ah, é? Agora pra você comer Você tá devolvendo a água pra comida Nossa, o cheiro não tá legal E tá saindo umas bolhas Pega a colherinha e mistura Caraca Tá aparecendo agora uma comida mesmo Olha isso, galera Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas tá dando pra ver o arroz O que é isso aqui? Uns pedaços mais grossos Será que não é carne? É frango? Tá aparecendo frango Se for um tipo de carne é frango, então Olha, o sabor que eu escolhi tinha frango Sério? Talvez você adivinha Mas e agora? É só comer? Não, fecha um pouquinho Ah tá, tem que fechar Tipo cozinhando aí dentro Ah, entendi É A comida ela vem desidratada E aí tem que esperar ela hidratar de novo Isso Na parte de baixo do saquinho aí é um fogão Desculpa, gente O capitão do navio Que não é um navio, é uma nave É meio doido Vamos esperar E vamos comer esse almoço Logo que eu tô já com fogo Beleza, galera Ó, já passou aqui mais ou menos uns 5 minutos Eu vou abrir agora O cheiro não é muito bom não Sente o cheiro É É, o cheiro não é muito bom não Mas tudo bem É comida, né galera? E tem que aproveitar Tem até azeitona Sabe aquela comida que fica ali no ralinho da pia? Ah, que nojo Só ajudou, hein? Só ajudou Sabe quando a gente come, passa mal e devolve a comida? Para, gente Não, nada a ver Isso aqui é comida desidratada É normal Entendeu? Ó, vamos comer Aqui É só tirar um pouco essa azeitona Que, eita Caiu foi tudo Que tava tudo na pasta só 3 2 1 Ah, que delícia Ah, que delícia Ah, franguinho temperado Arrozinho no pão soltinho Não é tão ruim quanto parece É uma gororoba estranha Ai, tô pingando água É, olha isso galera É uma gororoba meio estranha Mas o gosto é bom Acho que agora tá mais de boa Depois que eu experimentei a primeira vez Agora esse aqui tá uma delícia Galera, acabei Galera, acabei Olha só Eu, assim Sobrou um bem restinho lá no fundo Mas eu não vou comer ele não Porque eu senti que o arroz ficou meio cru E eu nem sei se isso é um arroz de verdade Ou se é um arroz industrializado Feito pra não estragar nunca Mas se bem que não é uma coisa muito legal não Vou sair agora E tentar imaginar Vou tentar até pesquisar O que que astronauta come no café da tarde Se eles tem café da tarde Porque eu não quero ser surpreendido de novo não Até mais tarde galera Ui, galera Chegou a hora do café da tarde Eu confesso que o almoço Me impressionou negativamente Não gostei Confesso Não gostei do almoço E agora chegou a hora do café da tarde Que horas são? Deixa eu ver Que horas são aí? 5 e 17 Ah, o sol tá ali ó 17 e 17 Tchau sol Produção Pode entregar Tá, deixa eu ver se eu consigo descobrir sem olhar Tá parecendo bolinhas Esse é gostoso É chocolate? É a sua aposta final? É Errou Deixa eu ver É castanha? Ih, eu vou te dar chocolate de café da tarde, Brennan Uai, energia Não, tem que ser coisa saudável O astronauta fica muito tempo lá no espaço Faz sentido É, eles comem coisas saudáveis Ô, você acredita que eu li várias coisas que eles comem no café da tarde Mas eu nem parei pra imaginar que eles poderiam comer castanha E faz todo sentido Castanha é um alimento que você leva Ela não estraga Eu acho Não faço ideia Mas você pode comer tranquilo Uma por uma Não esfarela Você sabe por que não pode esfarelar? Por quê? Porque quando não tem gravidade Se esfarelar é perigoso Os astronautas respirarem a própria comida Caraca, faz todo sentido Alô, produção Como a gente nunca pensou nisso aqui, né? Eu também não quero nada de esfarelar Na época em que eu tava lá Eu nem lembrava disso também A gente tá, né? No espaço agora É E a gente nem lembrava disso Enfim Vamos então continuar comendo? Porque eu tava no mundo da lua E eu nem lembrei disso Tá, vamos continuar É, galera Esse é o nível de piada aqui da lua Eu vou comer nas castanhas Porque esse é meu café da tarde, né? Mas se bem que eu já tô Eu ainda tô cheio do almoço Porque o almoço eu bati um pratão, né? Última castanha Tomei meu café da tarde Eu acho que agora eu tô nutrido E ansioso pra ver o que que vai ser minha janta O que será que os astronautas comem antes de dormir? Comenta aí embaixo Eu duvido que vocês vão acertar Bora esperar, hein? Galera! Cheguei É a hora da janta Ô, produção Você teve dó de mim nessa janta? Olha, eu fui bem bondosa, viu? Bem bondosa E o que que você trouxe pra mim nessa janta? Eu trouxe fruta Astronauta come fruta? Você falou que não comia maçã Não, uma maçã inteira não Mas uma bananinha desidratada Olha só que delícia Banana desidratada? Banana desidratada Eu não gosto de banana hidratada Imagina ela desidratada Tem que dar um pouquinho de água pra ela Não Não? Não Tá, deixa eu experimentar essa bananinha desidratada Achei que você gostasse de banana Banana desidratada parece chips Parece É uma delícia Caraca, é gostoso Isso é minha janta? É Acho que vai ser a minha janta Fui generosa, né? Banana desidratada É uma delícia, galera É uma delícia Me fala o que você comprou Que eu vou comer isso na terra também Muito difícil de comprar Eu tive que ir lá em Saturno No drive-thru Da... Lá em Saturno? Bananips No da Dona Elmira? Da Dona Elmira Hum, Dona Elmira Mas eu comprei Foi com o seu Marquim Que é na frente da Dona Elmira Seu Marquim? É, aquele que é meio verde Ah, o Marcianozinho É Esse Sei quem é O que tem oito patas Isso Mas ele é o que tem quatro olhos Não é o que tem só três, não Ah, não É o de três olhos? É o de quatro? Não, é o de quatro Então é o pai É, o de três olhos é o Marquim Esse que eu comprei É o Marquinhosso Entendi Vizinho do Márcio É Que tem os filhos Que é o Marciano Gente, que viagem Meu Deus do céu Essa é a minha janta Eu vou aproveitar ela aqui E depois Eu já posso dormir Pode Né? Se vocês deixarem bastante like Eu vou trazer um vídeo Mostrando a rotina de um astronauta Eu vou lá no lugar onde os astronautas ficam E eu vou fazer todas as simulações Da vida do espaço Sério Deixa bastante like Eu acho que vocês vão gostar Esse vídeo vai ser muito legal Inclusive lá deve ter as comidas também, né? E devem ser bem parecidas com essas Deixa bastante like aí Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Não deixa de seguir o Vini Lá no canal dele também O canal dele tá aí na descrição do vídeo O canal da Natália também tá aí na descrição do vídeo É isso, galera É... Vocês aceitam? Alguém aceita? Obrigado por assistindo até aqui Um beijo Tchau 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 Tchau